Música Aguardem a nova promoção do Marmitex da Ivonete. Aconteceu o assalto no mais supermercados que fica na Praça da Santa Cruz na cidade de Guaxupé. Segundo as vítimas, três garotos chegaram ao local. Um ficou do lado de fora dando cobertura e os outros dois entraram no supermercado com blusa cobrindo o rosto, um utilizando uma faca e o outro uma arma aparentemente de brinquedo de cano longo, quando anunciaram o assalto e as atendentes do caixa saíram correndo e os menores pegaram todo o dinheiro e fugiram em seguida de bicicleta. Os garotos foram sentidos ao bairro Parque dos Municípios 2. A polícia militar iniciou rastreamento aos suspeitos e conseguiu localizar na esquina a blusa de moletom cinza que foi utilizada para cometer o crime e também em outra rua uma faca e dentro da escola o simulacro de arma de fogo que foi construída artesanalmente com canos e fita isolante. Todo o material foi apreendido pela polícia militar. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL